...de garotos loucos pra te conhecer. Me conhecer? Mas por que me conhecer? Por quê? Porque te acharam uma menina bonita. Não é isso? Que acharam ela muito simpática, muito interessante. E outras cositas, mas... Nossa, mas assim, eu nem sei o que dizer. Aproveita, aproveita, aproveita e fala tudo, dá volta por cima e fala, fala tudo o que você quiser. Tá, eu vou tentar, Cita. É, eu acho que a ficha caiu, sabe? Eu acho que finalmente eu tenho que ser quem eu sou e eu sou gordinha, mas eu sou feliz. É isso aí. Olha, você, você que tá aí em casa me assistindo, se você é fofinha assim que nem eu, aproveita, meu bem, aproveita. Porque nós não somos só lindas e maravilhosas e gostosas, nós somos aconchegantes, sabe? E se a gente tentar viver a vida inteira pelo olho das outras pessoas, a gente nunca vai ser feliz. Nunca vai ser feliz. Não importa com 40, com 50, com 30, com 10, com 20 quilos, sabe? Isso, isso. Felicidade é a gente se aceitar do jeito que a gente é. Exatamente. Isso que é felicidade. Exatamente. Ai, telespectadores e telespectadores, eu... Você, eu tô me sentindo muito feliz, sabe? Porque eu tirei um peso das costas, sabe? Tirou um peso das costas, você veja... E não foi peso de quilinhos, não. Não foi. Você vê que o nosso programa está aí com você, sempre, no ar. Foi o peso da culpa. Isso, isso. Eu tô feliz e eu posso ser feliz de novo, assim, como eu sou. Como eu sou. Então saia daí. Estamos com você. Com você. Com você. Débora, você não tem nada que se meter na vida dos outros, tá bom? E a Angelina só dormiu aqui no colégio porque o seu pai expulsou ela de casa. E aí, Gustavo, você tá defendendo, é isso? Essa garota passa a noite inteira no galpão fazendo sabe-se lá o quê e você acha isso super natural. Quem garante que ela fez algo demais? Você não sabe. Aliás, ninguém sabe e fica aí fofocando. Pra mim, não aconteceu nada. Bom, Gustavo, se você quer acreditar ainda em Papai Noel, Coelhinho da Paz, porque eu não posso fazer nada. Débora, quer saber? Eu não preciso ficar conversando isso com você, tá bom? Eu vou embora. Tchau. Ah, Gustavo, se você quer acreditar que essa Angelina ainda é aquela santinha, eu vou ter que abrir seus olhos. Mas você é, mané, pediu pra ser mané, o Chalfão, viu? Não valorizou tua gata, agora tá assim, ó, de moleque afim dela, ó, vacilão. Pode ir parando, tá, Peralta? Pode ir parando. O que você queria que eu fizesse? Não tem nada que eu posso fazer. Eu queria que você batisse pro abraço, cara, deixasse de onda e tivesse uma atitude, ó. Aprende, rapaz, aprende. Olha só, vou te falar. Pelo menos, a Domingos tá perto do Fernandinho, entendeu? O ruim é que é o Sorriso do Metálico que tá longe, entendeu? Eu tô aqui pensando que você tinha aprendido tudo, mano, marcou muito, né? Agora todo mundo vai saber que a coisinha é do balacubá. Por isso que eu te adoro, porque você é muito cruel, você é muito mau e eu te adoro. Adriano, Adriano, meu amor, a gente precisa tomar cuidado. Sabe, você viu o fechame que foi hoje? Eu acho que nós precisamos nos controlar mais dentro do colégio, entendeu? Porque não pega bem, nós temos vistos, os beijos por aí, né? E além do mais, nós precisamos dar o bom exemplo pros nossos alunos, né? Eu sei, eu sei, eu sei, você tem razão. Meu amor, você está coberta de razão, concordo com você. Mas é que quando eu chego perto de você, Beatriz, eu não consigo me controlar, eu tenho vontade de beijar você e nunca mais parar. Eu me sinto como um adolescente que acabou de descobrir o amor, sabe? Ai, ai, eu gostei disso. É, gostei, não foi? Gostei, gostei. Eu vou te aproveitar agora que não tem ninguém por perto pra atrapalhar a gente. Não, não tem ninguém. Porra, a vergonha é essa? Meu pai eterno, eu devo estar pagando os meus pecados. O que foi que eu fiz, hã? No passado, em alguma outra encarnação, eu devo ter sido um carrasco que decapitou pessoas na guilhotina. Félix, o que é que você está fazendo aqui? Posso saber? Estou zelando pela moral e os bons costumes do colégio. Eu recebi denúncias de alunos que me falaram que vocês andam se agarrando pelos corredores da escola. E o que você tem a ver com isso? O que tem a ver com isso? É. Eu sou o dono dessa jossa! E sendo assim, eu proíbo que os meus entregados namorem dentro do meu colégio. E aí E aí E aí E aí